Hoje vamos fazer esses maravilhosos bombons trufados recheados com leite ninho Para fazer esses nossos deliciosos bombons trufados Nós vamos pegar 100 gramas de cobertura fracionada de chocolate branco E levar ao microondas de 30 em 30 segundos na potência média do microondas Tem que ser na potência média para o chocolate não estragar Com o chocolate já derretidinho Nós vamos usar como corante esse corante rosa para chocolate Vamos colocar uma pontinha de uma espatulazinha E vamos misturar bem Eu misturei bem, está um rosa lindo Agora nós vamos colocar nas forminhas Eu vou usar Eu vou usar essas forminhas aqui de três partes Ela tem Ela tem aqui uma marquinha que é o lugar até onde a gente põe o chocolate Uma marquinha que é até na metade Então eu vou colocar o chocolate e já mostro Olha, eu estou colocando com a colher mesmo Você pode usar um saquinho se quiser Às vezes eu uso saquinho, mas agora eu estou colocando com a colher Eu coloquei o chocolate em todas Aí a gente dá uma batidinha para retirar o ar e igualar E aí a gente põe a parte de silicone em cada uma delas Após colocar todas as partes de silicone Eu coloquei a terceira parte E agora eu vou virar a forminha Aí nós vamos fazer assim com o dedo Em volta de cada trufinha Em volta de cada bombomzinho da forminha E vamos levar à geladeira até esbranquiçar a parte de cima Ficar branquinha Ó, já ficou branquinho, esbranqueceu Então agora eu vou virar a forminha Vou tirar primeiro essa parte de cima E agora eu vou tirar o silicone um a um Vou tirar agora em almorço Eu tirei a parte de silicone de todos Então agora eu vou colocar o recheio O nosso recheio é recheio de leite ninho trufado Eu vou colocar E agora mesmo eu mostro Esse recheio ele está já no canal O vídeo do recheio de leite ninho trufado já está aí no canal Anterior a esse bombom trufado Maravilhoso esse recheio Você vai gostar muito dessa receita de recheio de leite ninho Então eu vou colocar e já mostro Coloquei nosso delicioso recheio trufado de leite ninho em todas Então agora nós vamos fechar com chocolate rosa novamente Agora que eu fechei por cima com chocolate Eu vou levar à geladeira para gelar Para ele firmar E agora mesmo eu mostro É mais uns 10, 15 minutos Eu tirei da geladeira Agora eu vou virar para desenformar Desenformei E aí estão prontos nossos bombons recheados com ninho trufado Maravilhoso Você vai gostar muito dessa receita Eles ficam lindos e deliciosos Se você fizer em casa essa receita Coloque aí nos comentários como ficou E tudo de bom e até a próxima